Já começa na posição... Claro, é óbvio que o Pio começa na posição confortável, mas eu acho que se na eventualidade do Anfera resetar, ele tá fodido. Que a gente conhece o Pio. É, exatamente. Não é? Nossa, é verdade. Você teve um ponto agora importante aí. É tipo assim, se o Anfera resetar as coisas estão piores pra ele. Exato. Sabe? E por enquanto, Pio tá numa boa. Não tá numa boa agora mais. É. Situação... Squirtle com o Ivysaur é um combo assim pro Little Mac que é... Soco. Soco online. Vai perder? Duriá! Tentou, mas aí evitou com maestria, com um combo de down-air pra Up-Air. Pio com bastante dano já na conta, teve a stock selada pelo Up-Air. O Up-Air mais honesto do jogo, a gente sabe. A plataforma é o counter-pick natural do Mac. Não é o counter-pick natural do Mac, pra quem consegue fazer bastante tensão com a plataforma. Isso não é, não significa fim de jogo pro Pio. Definitivamente não. Pio joga com uma vida, um estoque. Joga com um estoque, ele tira três estoques tranquilamente. Já vimos aí o Rebus que ele... Pelo que música é essa, pelo amor de EG. Então, o Loma. A gente sabe, Paloma, que as músicas do Animal Crossing são as melhores músicas do jogo. De maneira irônica, claro. O Pio tá com um soco online de novo. Durante finals e a gente escutando essa porcaria. Porcaria. Fico nervoso. Mas enfim. Stage de Animal Crossing pra você. Muito bem, Aeros. Falou tudo. É isso aí, amigo. Gostei. É, perdeu o pull ali, não conseguiu voltar. Tá, mas o Pio tá na situação que ele mais gosta. Tipo, é isso que ele quer. Beleza, já começou o comeback. O possível comeback dele. Com o off-smash ali. Nossa. Trocou o arma por arma. Essa resposta foi interessante. Uma fera. Veio a tartaruga esquilo. É muita emoção, não é, Paloma? Fala a verdade. Volterfall colocando off-stage. Usou o counter ali pra tentar voltar. Tentou... Soco do Pio? Soco online, já acertou. Igualou o que a gente tava falando. Momento Pio. Ah, tá em casa, pô. Tá em casa, o menino tá em casa. Jeb pra cancelar ali o... O Pierre. E o Anferas, ele... Cada... Cada pitch que ele acerta... Nossa, ele acertou o counter do Pio. O Pio tá com um soco quase carregado. É um momento crítico pro Anferas. Se ele quiser acelerar estoque, vai ter que ser agora. Porque senão, possivelmente, ele vai... Vai... Morreu. Morreu porque aquele... Um erro de cálculo por parte do Pio. Aquela... Aquela Razor Leaf ali foi... Cirúrgica, mas pra alguém que começou com uma desvantagem gigante... Jogou bem, né? Conseguiu, mas o... O Anferas controlou bastante o jogo, velho. Sim, o Anferas controlou o jogo... Apesar, né? O Pio... O Pio te mandaram tomar no cu. Porra. Aqui no chat. Vai tomar o soco do Pio, velho. Mandaram o Pio tomar no cu. Mas, ô... Paloma. Não... Paloma não, né? O... Zimmer... N Zimmeron. Não esquenta a cabeça. O Pio da outra vez o que o Pio fez. O comeback dele com o Vitinho. Então... É possivel que o Pio... Tem que colocar B-O... B-O-C... Não, tá cedo demais pra falar isso. Tá cedo demais pra falar que vai acontecer isso com o Pio. É, tá. O Pio to Pio mostra sinal de vida. Vamos lá. Pio agora tá mais um dash in, dash out ali tentando pegar a tartaruga desprevenida. Mas os combos da tartaruga são... Sim, o Aferas definitivamente com um jogo sólido. É... Ele... É... Até agora mostrou que... Dá simplesmente dash back e pegar o... Ó! É a segunda vez que ele faz isso. Já encaixou boa parte do dano da stock só. Dano dash back, throw e combo. Descortam. E ele... Ah! Esquece. Ele morreria por o K-O-Punch ali. Mas... Acabou que já perdeu o soco do Pio ali. Deu um up e é do K-O-Back. Ok, Pio. Ok. Achei interessante essa escolha do Pio de fase. É uma fase muito boa pro... Pro ex-saldo, né? Encaixou o primeiro dano considerável dele com o site B e um up e B agora pra botar o Aferas numa situação desconfortável. Pegou ele com um down air no meio da chibata. Foi down air não, foi um ner. Ah! Ele... Eu acho que ele queria ir pra um... Ó, o jump ali. Acabou errando. Pio não tem respeito com a torcida. É, na verdade ele tem, Paloma. Porque ele faz isso pela emoção. Exatamente. Faz isso pelo... Pra ter mais jogo, pra ter mais ação. E agora situação complicada ali. Tá em cima da plataforma. Ninguém quer estar ali contra um Ibsauro, né? E... Up Smash. Agora Up Special. Charizard. Tacando fogo aí. Opa. Tô ali com o Fame, mas não vai dar. Agora já era. Já era. O cargado possivelmente vai ter que gastar pra voltar. Ó, salvou ele e se matou. Salvou ele e se matou. Ele não tinha escolha. Era uma... É, ele tinha que tentar salvar, talvez. Escolher se matar, pro Pio se matar também seria um escolha meio imprudente. Exato. Usou ali. Um belo counter dando 31%, 58%. Salve, traz resmatch. E agora o momento tá todo pro Pio. 74% a 108% pra alguém que tinha começado com tanta desvantagem, né, Murielson? E ele tá usando muito bem o Up Special pra pôr e pesca isso. Agora tá basicamente even. Tudo que o Pio precisa é de um toque pra conseguir a vantagem. Pode ser agora. Pode ser agora esse momento. Deu uns jab ali pra ver se pegava um roll. Acabou não conseguindo. 134% a 105%. Backthrow eliminado. E agora... A situação está complicada pro senhor Pio, que está com somente um estoque. E... O Ivisauro tá ali na plat... Uau! Tomou um socão ali. Foi mandar uma Resolive e tomou um soco na cara o Sato. Já tomou ali um... Um counter. Tomando 17%. E esse... Ai, 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 ai... Que isso? Que? O que aconteceu aqui? Meu Deus, isso foi absurdo! Tá, galera. Vamos falar sobre... A gente tem que conversar sobre a Hunchbox do Squirtle. Tá? Que? Isso foi... Isso foi absurdo. Esse Shield Break... Você tá me zoando, mano. Era game changing. Não quer dizer que o Pio já perdeu. Obviamente. Você tá me zoando, mano. Ele tá com que é o Punch ativo. Pode ser agora. Pode ser o fim de jogo agora. Você tá me zoando, mano. Você tá me zoando que sábado a gente tem que jogar isso e não Tekken. Sakurai! Momento Sakurai! Ah! Errou que é o Punch. Não, não é o fim. Não é o fim. Shibata. Mas o Pio consegue pisar na fase mais uma vez. O Anferas tá na LED. É... Conseguiu acertar o Shibata dele pra retornar. Momento neutro pros dois agora. O Pio tá no ar. Não, não quero nem narrar mais, não. A gente... Perdi a vontade de me perder, mas... Não importa, não importa. O Pio talvez tenha morrido. Beleza. 2 a 0 pro Anferas. Aliás, não. Não foi isso, não. Quanto que tá? Eu tô viajando. Eu acho que isso foi a mão. 2 a 0, né, velho? 2 a 0 aí. É 2 a 0 pro Anferas? 2 a 0 roubadíssimo aí, velho. Mas... 2 a 0. Mas isso é o quê? Isso significa o quê? Isso significa que a vida é meio injusta, né? Não, porra. Isso significa que o Pio tá onde? O Pio tá na situação... Não, pera aí. Tá certo? É isso mesmo? 2 a 0. Tá, não. É... Uma lore rápida, pra quem não conhece aqui. O Pio joga melhor quando ele tá perdendo. O Pio joga melhor quando ele tá perdendo. Então, ele tá na situação de... Possivelmente ser mandando pro inferno direto. É agora que o Pio começa a jogar. Estou saturado, Manny. Estou saturado. Tá saturado. Beijo, beijo, pai. Ele tá vendo. Ele falou que ele tá vendo no WhatsApp. Beijo, senhor Antônio. Beijo. E agora... Vamos lá, né? Beijo, mãe. Amo vocês. Depois dessa aí, o Pio vai ter que correr atrás, né? Porque... Ele não sabe comentar no chat, Paloma. Olha... Ainda bem que o Pio não bateu... Como que chama? Escudo ali. Senão, ele ia dar um air dodge. Morrer. Soco do Pio ativado. Paloma... Meu pai... O pai, a Paloma te mandou um beijo. Nossa amiga aqui. Esposa do Pio. E agora... Quem tem que tomar um beijo agora é o sapo. Porque senão... Ó... Tentou um... Jabzinho pra pegar ali o spot dodge. Jab de novo. O Pio tá num jogo só de... Dá um smash? Como que aconteceu isso? Eu não sei nem explicar o que aconteceu aí. E grab. Bolt. E ainda depois... Opa. Que é ali um grab pra atacar ele na plataforma ali de cima com seu smash. Fecha. Ó... Situação do neutro... Neutro... Futsis. Ok. Não toma mais toque porque o Shazard é gol. Tem um punish de back air. É... Muito... É... Correto por parte do Anferas. O Pio com uma desvantagem não tão grande, pra ser sincero. Nossa. Tudo que ele precisa de um toque agora. Um F-Tilt ele tira essa estoque. Nossa! Que isso, Pio! Que isso. Muito bom. Cara, eu... Que isso. Boa! Mais um parry ali pra up smash. Tirando o estoque. E o sopro tá quase errado. O jogo tá even, tá even, tá even. Tudo que ele precisa agora... Nossa, esse Pokémon... Tá chegando, tá chegando. Tá chegando o sopro. Tá chegando? Sim, o sopro tá online. Com a Feras vai ter que... Com a Feras vai ter que tomar cuidado. Com a Feras vai ter que tomar muito cuidado agora pra ele não... Já tirou. Tá... Agora tá safe pro uma Feras. Ainda assim ele tá de squirp. Ele vai ter que mudar de Pokémon se ele não quiser morrer tão cedo. É, agora ele tem... E ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Tá agora com o melhor, né? Contra o Leronek aí. Ó! O Pio não foi pro F-Tilt. Esperou o que o Amperas ia fazer. E ele foi pra um... E esse nerra aí... Tudo bem, tudo bem. O jogo tá basicamente vivo ainda em stratum de Pio. De momento Pio. É, porque o Kail Punch é literalmente um estoque, né? Sim. É um estoque... Não vou falar gratuita, porque não é fácil usar Kail Punch. Exato. Como todo mundo pensa aí, mas... Dessa vez ele não tentou pescar um Up Special aí, seria muito arriscado o dash ataque. Muito arriscado pro partido Pio. É, o dano é alto. Tudo que ele precisa encostar uma vez no Amperas, o Amperas tem que tomar muito cuidado. Vai tentar o queijo do Charizard? É o Pierre pra dar aquele dano. Opa! 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 Puniu corretamente. É, não caiu. Não caiu na pegadinha do Pio. Do Amperas, né? Do... Como que chama? Do Amperas, desculpa. Não caiu na pegadinha do Charizard. Nossa, mandou a tartaruga lá pra casa do gatinho de papelão. Não conseguiu punir o UpB do Pio, o Amperas. Nossa. Uma situação complicada. É Regrab? Não, né? Conseguiu. Conseguiu voltar. Conseguiu voltar. É, eu pensei que era Regrab. É uma Wermers interessante. E olha lá, ó. Duas barrinhas pra chocada, meu. É, o Pio tá definitivamente na situação que ele gosta de tá. Se tratando de torneio, tá com um soco online. Só tem que acertar. Vamos ver, hein? Tensão. Nossa! O Pokémon Change por parte do Amperas foi muito, foi muito inteligente. Que Pokémon Change foi esse, cara? Foi muito inteligente, foi muito inteligente. O Amperas ali, ele teve o... O Amperas tá em 2035, maluco. O que que foi isso, velho? O que não quer dizer que o Pio tá fora do jogo, tá? A emoção aqui, galera. A gente tá arrancando... A gente tá arrancando os cabelos aqui. O que que aconteceu nesse jogo? Tá incrível isso aqui, essa final. Olha a pressão na plataforma. Meu Deus, o Pio tá com muito dano. O Amperas precisa encostar nele uma vez. Em compensação, o que o Pio precisa fazer é encaixar um queijo. Ele é o Pio aéreo, mano. É o Pio aéreo, é o Liromack aéreo. Olha isso, velho. Quantos aéreos o Pio já encaixou? Isso é incrível. O Liromack não joga assim. Que porra essa, Pio? A emissão tá tomando o Juggle do Liromack, maluco. Ele tomou o Pio, ele tomou o Pio e mexe, velho. Não, não, não. Tá, mas a situação é muito desvantajosa. Será? Amperas tem que encaixar um Grab. Vai encaixar um Grab, Amperas? Encaixou. Ampera, é isso aí, galera. Matou. Reset. Resetado. Resetado, nosso amigo Pio.